Então, peguem a apostila na página 157, nós vamos fazer até a página 161, tá? Então, aqui nós vamos ter um diálogo, tá? Então, aí eu vou ler só a primeira parte do diálogo e vocês vão fazer a leitura, tá bom? De todas as partes. Então, vamos lá. Oi, com licença, bom dia. Desculpe me incomodá-la, mas estou um pouco perdida. Será que a senhora poderia me ajudar? Pois não, meu senhor, onde gostaria de ir? Ah, quero visitar minha filha, a Ritinha. Sim, excelente, mas eu não conheço a filha do senhor. Teria o endereço dela, o nome da rua, onde ela mora. Aí vocês vão dar continuidade à leitura, porque vocês vão perceber coisas importantes, informações importantes que nós precisamos saber, tá? Sobre localização, aqui no caso esse senhor quer visitar a filha dele, e aí ele pede ajuda, né? E a moça pergunta, o senhor tem o endereço? Tem o nome da rua? Tem o número? Tem o telefone dela? Porque a única informação que o senhor tinha era que ele queria ir à casa da filha e que sabia o nome da filha. Então, vocês vão ler aí o diálogo para vocês verem o desfecho do diálogo. E depois vocês vão responder, ó, qual dado importante esse senhor não sabia nem informar? E dado é importante, né? Se você está perdido, você quer ir em determinado lugar. Então, você precisa de quê? Endereço, do número da casa, ou, né, depende do prédio, o apartamento, o que você quer ir. Então, são dados e informações importantes. Como foi possível localizar o destino da casa da filha do senhor sem essa informação? E depois, ó, qual mal entendido acontece entre os dois personagens no diálogo, né? Aqui na questão B, vocês vão ver que ele se lembrava de um ponto muito importante, um ponto de referência. Foi o que ajudou, né, a moça ajudá-lo a localizar. Então, um ponto de referência também é um dado importante, tá? Aí, aqui nós temos, ó, onde estou, né? Moradias, estabelecimentos comerciais e indústrias localizam-se em determinados endereços que situam essas construções na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país. Isto é, no espaço geográfico. Então, o que vocês vão ter, ó, complete os espaços com o endereço de sua moradia. Se precisar, peça ajuda a uma pessoa adulta. O seu nome, o nome da sua rua, o número da sua casa. Se você mora em apartamento, um complemento. Que bloco, que andar, tá bom? Que apartamento que você mora. O bairro, a cidade, o estado e o ponto de referência, tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu moro até, por exemplo, eu moro em apartamento. Então, eu moro na rua dos periquitos, no número 50. O meu apartamento é bloco A, apartamento 41. E aí, o ponto de referência, eu moro próximo à fábrica, aonde, ou tem um outro ponto de referência, que é o restaurante Roda d'água. Então, por exemplo, quando eu compro alguma coisa pela internet, sempre falam, ah, e ponto de referência? Então, sempre coloque esses dois, fábrica, aonde, e restaurante Roda d'água. Um ponto de referência importante, tá? Ah lá, o endereço é muito importante para identificar espaços e localizar as pessoas, né? Ele é composto de nome da rua, número da casa ou do prédio ou do apartamento, bairro, município, estado e CERP. O CERP é o Código de Endereçamento Postal, tá? É um código numérico que identifica a rua, o bairro, cidade, estado e país. No Brasil, o CERP compõe-se de oito números, tá bom? Aí, vamos lá. Para a nossa hora de organizar. Então, vocês preenchem os espaços em branco de forma a deixar o texto correto. Utilize as palavras do quadro quantas vezes forem necessárias. Então, aí vocês vão aí, vocês vão colocar nessa sequência, tá? Ponto de referência, paisagem, elementos naturais, estabelecimento comercial, residência, endereço, CEP, localizar, localização e caminho, tá? Então, vamos lá. Há muito pontos de referência na paisagem. Eles podem ser elementos naturais. E aí, vocês vão lembrem e vão completando, tá bom? Lá na página 160, lixos locais e os objetos que podem ser bons, pontos de referência no caminho que você faz entre a sua casa e a sua escola. Então, ponto de referência natural e um ponto de referência cultural, tá? Praça, por exemplo, aqui na nossa, um ponto de referência cultural da nossa escola. Tem uma esfirraria, tem uma padaria, né? Depois tem um estacionamento em frente, tá? Fica próximo à praça. Então, aí vocês vão colocando o trajeto que você faz na sua casa, tá bom? Até a escola, tá bom? Comparem suas listas com as do colega e, no caso, vocês terão que fazer, né, compartilhamento lá no grupo, tá? Aí o três, observe a foto de uma placa de rua da cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. E identifique as informações disponíveis que tem lá na placa. Olha lá, na placa tem o nome da rua, a numeração, o número vai do 192, né, a 122, né? A numeração que tá na placa, tá bom? Tem o CEP, então vocês vão colocando todas essas informações, tá? Como são as placas de rua no seu bairro ou na sua cidade? Elas são semelhantes a essa aí da imagem, tá? Então, vocês tiverem o papai com a mamãe, peçam pra vocês irem até a rua, dar uma olhadinha na placa, como que ela é, as informações contidas nas placas, tá bom? Depois, para o ir além, ó, os pontos de referência ajudam a localizar o mereço, imagine que você convide alguns colegas para brincar em sua casa. No fim de semana, quais pontos de referência ajudaria esses colegas a encontrar o seu endereço com facilidade? E depois, ó, registre nesse espaço as informações necessárias para seus colegas chegarem na sua casa. Depois vocês vão desenhar o mapa, tá? Então, aí depois, ó, em quais outras situações utilizamos as informações apresentadas na atividade 5 e 6, tá bom? Então, façam aí com bastante atenção e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!